Galera, no vídeo de hoje eu vou falar sobre templates, vou sugerir aqui alguns templates que eu estou usando agora Eu vou dizer o pensamento por trás de cada template, porque eu estou usando o Combat Suite que eu vou mostrar pra vocês E vou discutir um pouquinho sobre as mudanças que o No Step Back trouxe aqui pro Hearts of Iron 4, tá bom? Então fica comigo que o vídeo tá bem legal, galera Ok, galera, isso aqui é uma jogatina que eu montei alguns templates aqui, tá? Mas antes de mostrar os templates pra vocês, eu quero discutir sobre o Combat Suite Então vamos pra outra tela aqui Galera, a Paradox postou isso aqui, tá? Eu não me lembro exatamente a data, mas já tem um belo tempo esse Dev Diary aqui Onde ela disse sobre as mudanças do Combat Suite O Combat Suite antigamente era fixado em 80 e todo o Reinforce era dado como mais 40 de amplitude de combate naquela região Ou seja, um ataque direto ele abria uma amplitude de combate de 80 e ataques laterais abria uma amplitude de mais 40 Ou seja, se você estava atacando um direto e tendo um reforço de uma outra província, aquele ataque Você abriria ali 120 de amplitude de combate Se tivesse dois reforços, né? Vindo de duas províncias diferentes Atacando na província principal, atacando de uma província de reforço e atacando também de outra província de reforço Ou seja, três províncias atacando a mesma, né? No mesmo combate Isso abriria ali 160 de amplitude de combate pra vocês Eu acho que vocês entendem mais ou menos a matemática da coisa, né? Ou seja, galera, antes você simplesmente utilizava amplitudes de 20, amplitudes de 10 e amplitudes de 40 Essas eram as melhores amplitudes de longe pra se utilizar Bom, o que acontece é que a Paradox ela notou, né? Que isso, os players estavam pedindo também que adicionasse alguma certa complexidade aí E a Paradox trouxe essa mudança aqui pra gente Então agora a planície segue em 90, né? Que é o ataque padrão E 45 se for reforço, se for um reforço atacando uma planície, certo? Deserto também 90 e 45, só que florestas 84 e 42 Jungles, né? 84 e 42 Rios, 80 e 40, enfim, né? O que que acontece? O principal objetivo da Paradox foi colocar amplitudes de combate para os diferentes terrenos E de uma forma que essas amplitudes não tenham um múltiplo comum, né? Dois não dividem isso aqui tudo, três não dividem, quatro não... Não tem múltiplo comum Esse foi o principal objetivo da Paradox que eles fizeram muito bem, tá? Então tendo isso em mente, galera Eu estudei diversas amplitudes aqui E o que que poderia funcionar melhor Mas antes de eu chegar nessa amplitude Eu quero contar sobre outra mudança que teve Essa aqui é extremamente importante, galera A primeira coisa é Antigamente, galera, quando você tinha, por exemplo Uma unidade de combat weight de 40 de um lado Atacando outras unidades de combat weight de 20 O ataque era direto Ela não splitava da forma que tá mostrando aqui, ó O ataque, certo? Então 100% do ataque dela ia na divisão de cima, certo? E isso, galera, é muito forte Porque, obviamente, a divisão de 40 winch Ela vai ter mais ataque do que a divisão de 20 winch, tá? Então por isso que você conseguia fazer muito dano Nas divisões de 20 winch O que que acontece agora, galera? Agora, o ataque ele é splitado Ele faz um split aqui Ele vai 50% pra esse lado 50% pra esse lado, certo? Do outro lado, né? Tem 100% do ataque vindo aqui pra cá E 100% desse ataque vindo aqui pra cá, certo? Porque ela não atinge outros lugares Aqui é 20-20 e aqui 40 Então é muito importante ter isso em mente Porque divisões de amplitude muito alto Não são tão mais fortes assim mais, certo? Você tem lá uma divisão de 30 de combat weight E tem 3 de 10 de combat weight Ok, as de 3 efetivamente vão ser mais fracas Por causa da forma que o combate funciona Dentro do Hearts of Iron 4 Contudo, elas não vão ser tão mais fracas mais Entendeu? É muito importante ter isso aqui em mente Pra vocês verem a sugestão que eu tenho aqui De amplitude de combate Que é essa aqui, galera O que eu tô usando? Eu estou usando principalmente Amplitudes de 12, amplitudes de 15 Por quê? Existe um porquê nisso, galera Porque elas se complementam Dado as amplitudes que eles colocaram De cada um dos territórios ali Das províncias Dos tipos de territórios Tipos de províncias, né? Elas se complementam muito bem Então com 12 e com 15 Utilizando essas duas amplitudes O que que acontece? 12 e 15 e suas variantes, né, galera? Eu posso usar ali amplitude de 24 Eu posso usar amplitude de 30, tá? Eu posso dobrar esse número Não tem problema Caso eu queira aumentar a força Das minhas divisões Mas 12 e 15 é a base, certo? Então, por exemplo Em planícies, né Eu consigo resultados ótimos Utilizando ali O combate de planícies Que é 90 e 45 Utilizando simplesmente divisões de 15 A mesma coisa pra deserto Já aqui em florestas, galera Eu preciso de um mix Tanto de divisões de 12 e-te Quanto de 15 e-te Eu também consigo Resultados ótimos Tá vendo, galera? A mesma coisa que vale Pra jungle, né? O pior resultado que eu tenho aqui De longe, né Disparado É em montanhas Por quê? Porque em montanhas Meu ataque padrão Ele vai ir muito ruim Em montanhas Não, em colinas, galera Perdão Em colinas Porque meu ataque vai ir bem ruim Tá vendo? Menos 5 aqui Contudo, eu passo Em somente 2 aqui Nos reforços Então é ruim Mas não é tanto Já em marchos Em pântanos A coisa vai muito bem O ataque direto é zero Aqui zerou O resultado é ótimo Mas o reforço Ele falta 2 de amplitude Aqui, olha só Fazendo a parcial Que eu tenho aqui Deu 24 de amplitude de combate Eu precisava ter 26 Certo, galera? Então aqui É um pouquinho ruim Por conta disso Mas ainda é bom A mesma coisa serve Pra ambientes urbanos Quando você vai atacar cidades E montanhas também É praticamente É praticamente zerado aqui, né? Quanto a amplitude de reforço É de 25 Eu consigo fazer reforços De 24 Certo, galera? Então eu gostei muito Dessas duas amplitudes Mas elas tem que estar juntas, galera Você tem que ter Unidades de 12 widgets E unidades de 15 widgets É importante ter isso em mente Se você só tem uma Cara, isso aqui zoa completamente, tá? Não fica legal Então eu opto aqui pelas duas Tem gente sugerindo coisas Diferentes, tá, galera? É importante dizer isso Tem pessoas aqui Pela internet Sugerindo coisas diferentes Então ainda não se tem Exatamente o meta do jogo Mas o que eu estou usando É isso aqui no momento, tá bom? Então agora Vamos lá pro jogo Eu quero mostrar Algumas divisões Alguns templates aqui Padrões que eu uso E só que antes de eu mostrar, galera Eu quero pedir pra você descer aqui Deixar aquele like De novo no canal Seja muito bem-vindo Considere se inscrever Tem muito conteúdo De Hearts of Iron 4 aqui Não só teórico Tem muita gameplay também E se você quiser dar A sua sugestão de template Deixa aqui Que vai ser um prazer Dar uma olhada E eu quero comentar o seguinte Isso aqui é só A primeira parte do vídeo Eu vou trazer mais um vídeo Sobre templates Falando com um cara Que manja muito Na minha opinião De Hearts of Iron 4 Ele vai discutir um pouquinho Ele vai discutir um pouquinho Comigo Ele vai dar ideia De alguns templates E eu acho que vocês vão curtir bastante Tá bom? Então, bora pros templates, galera Galera, olha só Olha só Meus templates são esses aqui Eu quero discutir situações Onde você vai usar esses templates E eu quero que você tenha em mente o seguinte Principalmente o seu suporte, galera O que você coloca no seu suporte É muito situacional Porque vai variar de país pra país De tag pra tag Vai variar de onde você está lutando Onde você está invadindo Então, tem algumas variações aqui Mas eu vou mostrar alguns templates Mais genéricos aqui E depois vocês podem adaptar Para as suas realidades A primeira coisa Esse template 1 Tá? O que esse template 1 é, galera? Ele é de amplitude de 12 E ele basicamente é formado por Exército, tá vendo? Infantaria básica E um hospital de campo Pra que eu costumo usar esse template, galera? Esses caras aqui Eles costumam ser meus caras De preenchimento de linha, né? Eu coloco um hospital Pra que eles não consumam Tanto o meu manpower Já que ele é uma unidade fraca Ele vai sofrer dano Então eu coloco o hospital Pra que minimize A quantidade de manpower Que esses caras percam, né? Obviamente, você pode adicionar ali Poxa, tá sobrando Tá sobrando artilharia Poxa, coloca aqui então, né? Faz as suas unidades Ali de preenchimento Ficarem um pouco mais fortes Que faz sentido, tá bom, galera? Então, essas de amplitude de 12 Fracas assim Basicamente sem nenhum suporte Eu gosto muito de utilizar elas Pra um preenchimento de linha Ou seja, galera Basicamente eu faço ali um exército Aí depende do que eu tô usando Esse exército Se eu estiver usando tanques Eu uso menos divisões Enfim Mas eu faço um exército Que vai ser muito bom pra ataque Muito bom pra combate Que vai ser meu exército Que vai perfurar a linha inimiga E eu faço um monte de regimentos Pequenos, menores Pra que preencham as linhas Quando elas estão sendo perfuradas Certo? Imagina você atacando aqui Uma União Soviética da vida, galera E você somente ali Com dois exércitos Muito fortes, né? Pode ser um exército de 40 De amplitude, sei lá Muito fortes esses exércitos Que quebra tudo Só que aí chega aqui na frente Né? Você chega aqui na frente Nessa zona aqui, ó Você não consegue preencher Todo o espaço Certo? Então A União Soviética Mesmo vai começar A fazer bolsões em você Vai começar a cortar Seu suprimento E você perde a guerra Mesmo tendo um exército Mais forte Ou seja Essas unidades aqui Elas são muito Bem-vindas, tá? Unidades de amplitude 12 Dessa fraquinha assim Parece fraco Mas faz uma enorme diferença Na hora que você tá invadindo Principalmente a diferença numérica Tá bom, galera? Então esse aqui É o meu primeiro template O segundo template, galera Isso aqui ficou Porque eu simplesmente Não consegui tirar Mas esses cavalos Eu costumo utilizar Simplesmente Pra polícia militar, tá, galera? Existem exceções Onde eu uso cavalaria também Mas Eu não vou tratar As exceções aqui Eu vou tratar o genérico O básico, tá bom? Segundo template, galera É este template aqui Que é de amplitude 12 também Mas aí eu já coloquei Um pouquinho mais de suporte nele Quando que você vai fazer isso? Quando você tem muita fábrica Pouco, menos power, tá? Tem muita fábrica Pouco, menos power Você vai manter a sua amplitude baixa 12 e 15 E você vai utilizar Ali O máximo de suporte possível Esse aqui, galera Esse suporte aqui Da maneira que eu coloquei Repara que ele tem Companhia de manutenção Companhia de logística E hospital de campo Esse tipo de Repara Outra coisa Que eu quero falar também, galera Todas as minhas divisões Todas Todas Sem pressão Que eu vou colocar suporte Tá? Não, essa divisão Ela tem suporte Porque ela é uma divisão Um pouquinho melhor Tem que levar engenheiros, galera Tem que levar, tá? Isso aqui é o suporte Mais forte do jogo Tem que levar, tá bom? Tenha isso em mente, tá? Você vai montar uma divisão? Vou Coloca engenheiros, tá? Se essa é uma divisão Onde você vai colocar suporte Tudo bem Aquelas divisões Se você não coloca suporte Ok Divisões de preenchimento Ok Não tem engenheiros Mas se não é uma divisão De preenchimento Cara Coloca Os fucking engenheiros Tá bom? Então essa é a dica do AK Outra coisa Repara que essa Divisão aqui Esse template Ele tem hospital de campo Ele tem logística E ele tem manutenção Essa divisão aqui Ela é uma divisão Que custa muito barato Olha só 842 de produção Cara Só pra vocês Compararem, tá? Essa divisão aqui Custa 470 Tá vendo, galera? Então é por isso Que você consegue Spamar essas divisões aqui Pra conseguir Preencher buracos Porque ela é muito barata Ela é basicamente Metade do preço da outra Certo? Já essa aqui Ela é 840 Praticamente o dobro E o que que acontece? Essa divisão aqui Da maneira que eu montei Ela é uma divisão Que não é tão fraca De ataque Não é tão fraca De defesa Mas principalmente Galera Ela economiza Muito recurso Ela economiza manpower Por causa do hospital de campo E ela economiza Muita 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 equipamento Por conta Da companhia de manutenção Que aumenta a confiabilidade E você ainda captura Equipamento do inimigo E também Da companhia de logística Que diminui O consumo ali De supply Tá vendo, galera? É insano isso aqui Tá? Tenham isso aqui Faz muito sentido Essa divisão aqui Tá bom? Então beleza Esse é o primeiro template Vamos para O segundo template É uma alternativa Pro primeiro Engenheiros fala Não, eu tenho aqui Recurso de sobra Eu tô muito bem Tá? Então o que eu monto Para 12 de waste? Cara, se você tem Recurso de sobra Se você tem equipamento de sobra Então você tira Aquelas coisas Que economizam equipamento O que eu tirei então? Repara que Engenheiros tá aqui Eu mantive Companhia de logística Porque companhia de logística Ela dá Ruptura de linha inimiga Tá? Mas você poderia Trocar ela, por exemplo Por um anti-tanque Caso você precisasse De perfuração Não considera o caso Que se fosse Troca ela por anti-tanque Se não Mantenha aí Para dar ruptura de inimigo Ruptura de linha Faz muito sentido Certo? Engenheiros Porque toda divisão Tem que ter engenheiros Antiaéreo de suporte Que te dá um pouquinho De perfuração E também Dá um ataque antiaéreo Que faz muito sentido Power e você vai gastar E você vai gastar mais equipamento Do que aquela outra divisão Então aquela outra divisão Você gasta um pouquinho mais Para fazer ela Só que ela gasta muito menos Recurso ao longo do tempo Essa divisão aqui Ela é um pouquinho mais forte Só que ela vai gastar muito mais recurso ao longo do tempo Tenha isso em mente Perfeito Então vamos para a próxima galera Tirando essas Tem o dobro Do que seriam elas Que basicamente Eu simplesmente adiciono unidades aqui Utilizando o mesmo suporte Para ir para a amplitude de 24 Uma das coisas que eu quero mostrar Eu vou mostrar daqui a pouco Que o dobro Não necessariamente Dobra os status Dessa divisão E não necessariamente Não dobrar Não significa que ela é O dobro mais forte Não necessariamente Significa também Enfim Hearts of Iron Tem os seus segredos ali De como o combate funciona E tudo mais O ataque Ele tem que ultrapassar a defesa Você rola alguns dados De 3 em 3 horas Então tem toda uma questão Assim em cima Do Hearts of Iron 4 E sempre um ponto A mais de defesa Faz muita diferença É bom vocês entenderem isso Ok Na verdade Um ponto a mais de ataque Que superpassa a defesa Faz muita diferença É esse o resultado Na verdade Isso aqui é a alternativa De 24 inch também Utilizando aqueles outros Suportes lá Repara ela também Ela custa mil Está vendo Para produzir A divisão de cima Importante mostrar também Ela custa 1142 Mais Economiza Supply ao longo do tempo E é importante Olhar aqui também Galera Que isso aqui não Aquela lá Não gasta exatamente o dobro Isso aqui gasta 748 Sendo que essa aqui gasta mil Tá vendo Então não é necessariamente o dobro Muita coisa que manda É o suporte Tá bom Beleza E agora meus templates Que eu gosto Que eu gosto bastante Inclusive Estou gostando muito Agora nessa Nessa DLC Que são os template 15 inch Galera Deixa eu abrir aqui para vocês Esse aqui é um template 15 inch Ele é um pouquinho mais ofensivo Eu não coloquei ele para economizar Mas de novo Você pode adaptar para a sua jogatina Para tentar economizar recurso Então galera Esse template Eu coloquei aqui Mais forte do que nunca Tal de campo Eu tenho companhia logística E eu tenho O que está errado Ah isso aqui está errado Perdão galera Isso aqui deveria ser companhia de manutenção Tá Companhia de manutenção Pronto Então essa divisão aqui É uma divisão que economiza equipamento Ao longo do tempo Ela não é tão mais fraca assim Tá galera Ela segue o mesmo padrão lá Mas ela não é tão mais fraca assim O único problema dela É que ela não tem Cadê Ela não tem Uma perfuração tão forte Quanto a outra Que tem anti-tanque De suporte Mas de novo Você está enfrentando uma nação Que tem tanques ali Que são pesados Para você infiltrar Para você passar a blindagem deles Então você pode simplesmente Trocar uma dessas coisas aqui Eu sugeriria trocar Bom Você pode tirar hospital de campo Ou companhia de logística Ou companhia de manutenção Vai do seu gosto aí Eu geralmente Tiraria Companhia de manutenção Ou hospital Tá Depende de onde eu estou Se eu quero mais equipamento Se eu quero mais Manpower Esse é o meu maior problema E colocaria um anti-tanque Tá bom galera Legal né Tranquilo Beleza Vamos fechar aqui E por último galera Nós temos exatamente O que seria aqui O dobro Dobrar aquelas divisões Isso aqui é uma divisão De trinta-witch Que eu trouxe E eu só quis mostrar Para vocês Uma pequena variação Onde eu não utilizo Nada aqui na linha Tá Eu utilizo basicamente Infantaria A divisão ela fica mais barata Ela fica forte Só que ela não tem Um ataque tão alto assim Tem boa defesa Tem boa HP Boa organização Tá Isso aqui é só uma variantezinha Tá galera E aqui por último Nós temos essa aqui Que é trinta-witch E que sim Carrega ali Dois antiaéreos E duas artilharias Essa divisão aqui É uma divisão Extremamente poderosa Tá E ela tem Muito ataque leve Ela tem Ruptura de linha Muito alta E ela tem perfuração Então essa divisão aqui É uma divisão Muito forte Recomendo para todo mundo Que tem equipamentos Ah e aqui ainda galera Ah não deveria ser Companhia de manutenção O que está faltando aqui Está faltando engenheiros Para avaliar Sempre use engenheiros Não importa Não importa Use engenheiros Tá bom Engenheiros É o primeiro que você coloca Tá Depois você coloca o resto Então essa divisão aqui Que deveria ser assim Perfeito Então ela tem um anti-tanque Aqui de suporte Ela tem artilharia de suporte Ela tem companhia de sinal De comunicação Que te dá iniciativa Que é outra coisa Muito forte aqui dentro do jogo Agora Ela tem companhia de reconhecimento Que te dá bônus em diversos Lugares onde você não teria bônus E tem engenheiros Tá vendo galera Então essa aqui é uma divisão Que tem muito ataque Tem uma defesa muito boa Tem uma organização bem razoável E tem um HP também Bem razoável Bom Então esses aqui São os templates Que eu estou utilizando Neste momento Eu gosto muito de colocar Hoje em dia Artilharia e antiaéreo Na linha Pra você ter divisões De 15 de witch E os suportes Eu adoro Esses suportes que eu mostrei Outra coisa que eu acho Que funciona bem São divisões De pura infantaria Com um suporte Bem montado De acordo com o que você Tá atacando Também faz sentido Tá bom Você só tem que entender O que o suporte faz Legal Legal E agora galera Como bônus Eu vou mostrar o template Que eu estou utilizando Na minha campanha Com o Hike alemão Que é um template Onde as divisões Ficaram muito opens E eu vou mostrar O porquê pra vocês Só que antes da gente Ir pra lá Eu quero mostrar Uma outra coisa Tá Eu quero comentar Na verdade Que nem sempre As estatísticas Deixa eu pegar Uma divisão Aqui qualquer Pode ser essa aqui Que tá sem o negócio Beleza Essa aqui não vai ter variação Escolhi mal Vamos por essa aqui então Exatamente Com essa unidade aqui E vamos aqui com Ela é essa aqui Perfeito Nem sempre As estatísticas aqui Vão bater Tá vendo 144 145 41.9 42.2 Por que Aqui o motivo É simplesmente porque Essa aqui tá como recruta E tem menos 25% Nos combates Basicamente é isso O provável É não É porque ela tá sem equipamento Então nem sempre os números Bate Nesse caso aqui bate Só que Principalmente os números Não vão bater E eu já tô chamando Atenção nisso Pro próximo template Que eu vou mostrar Olha só Galera Essa aqui é minha Campanha com o Hike Eu não vou dar Muito spoiler Então deixa eu colocar Aqui em cima Pra vocês não verem Muita coisa Espero que vocês não vejam Pelo menos E olha só galera Esse aqui é o template Que eu estou utilizando De super tanks Tá bom Esse aqui é o template Que eu estou utilizando Super tanks E o legal É que repara Por exemplo Aqui a blindagem A blindagem aqui Tá em 27.1 A blindagem esperada Repara que tem Infantaria 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 Dois tanques pesados Duas artilharias Perfeito Aqui tem Antiaéreo de suporte Companhia de logística Porque eu não quero Economizar equipamento A gente gasta muito equipamento Artilharia de suporte Pra dar mais ataque leve Engenheiros Engenheiros Por quê? Porque é obrigatório Você tem que usar os engenheiros Usa Bom Use engenheiros E tem companhia De recall Tá? Companhia de recall Não é a melhor companhia Eu poderia estar utilizando Aqui as de carrinhos Só que Nessa jogatina Tá faltando carrinho Pra mim Perfeito? Então guardou os números Aqui Olha só 17 Etc Etc Perfeito? Legal né? Agora vamos pegar Uma dessas divisões De verdade Uma que esteja Com equipamento Completo Essa aqui por exemplo Essa aqui por exemplo Olha só galera Olha só 27 blindagem 24 blindagem Tá vendo? Então nem sempre Esses números São o que deveria ser Né? E por que o Arca? Por que que tá dando Essa diferença? Cara A resposta pra isso Na verdade É bem simples Provavelmente Se a gente olhar aqui Ele tá utilizando Equipamentos Desatualizados Olha só As versões de tanque Aqui mesmo Estão diferentes Ele tem esse super tanque Aqui Ele tem um outro super tanque Que tá utilizando 52 unidades dele Outra coisa Equipamento de fantaria Tá ok Isso aqui tá ok O que tá variando aqui Com certeza São os tanques Vamos pegar alguma outra divisão Que esteja com tudo atualizado Deixa eu ver se eu acho Pronto galera Olha só Essa aqui é uma divisão Que tá com os negócios Tudo atualizado Então ela tem aqui 121.8 E 121.8 De ataque E aqui olhando Na blindagem Também 27.1 Contra 27.1 Certo Então galera O tipo de equipamento Que tá na mão Da divisão na hora Também vai alterar Esses dados Eu queria muito Mostrar isso pra vocês E eu tô chamando Muita atenção pra isso Porque agora Você tem a opção De editar os seus tanques Isso aqui É uma maravilha Porque você pode editar Basicamente Da maneira que você quiser Você pode Aumentar muito A blindagem do seu tanque Aumentar muito Ataque leve Aumentar muito Ataque pesado Aumentar muito A ruptura Né Você pode Editar ele De uma forma Que ele fique barato Ou então Que ele fique um pouco Mais caro Mas fique muito OP Tem vários Gentes de editar Esse tanque Eu acho isso maravilhoso Em particular Galera Esse tanque aqui A produção dele É 19 É insanamente barato Por que Se você comparar Aqui com os tanques Que o Tio Hitler Começa Custa 10 Os tanques Leves deles E se você comparar As estatísticas do tanque leve Com esse tanque aqui Cara Nem fica perto Ruptura de inimigo 18 Blindagem 14 Olha ali Ruptura de inimigo 42 Blindagem 66 Então nem chega próximo Dos status Desse aqui E esse aqui Custa só um pouquinho Mais caro Muito legal Ter essas coisas em mente É muito interessante Essa parte de edição Agora de tanques Tanques ficou muito Mais legal De utilizar Eu definitivamente Vou utilizar mais tanques Nas minhas Jogatinas Tá galera Outra coisa que eu quero Mostrar aqui pra vocês É que Essa divisão de tanque aqui Basicamente ela custa Duas vezes O que custa Aquelas divisões lá De infantaria Certo Essa divisão de infantaria Aqui mesmo Tá full support Custa 1.128 Contudo galera Essa divisão aqui Ela é muito Mas muito Mais forte Do que Aquela outra Uma lá Certo Beleza E galera Eu vou ficando por aqui Eu espero que eu tenha Trazido um pouquinho Do meu conhecimento Aqui pra vocês Se você tem alguma Sugestão de template Deixe aqui nos comentários Deixe aquele like Deixe aí também Se você é novo no canal Deixe a sua inscrição Porque vale muito a pena Não esquece de ativar o sininho Porque quem não ativa Cara Ativando o sininho Às vezes você já não recebe As notificações do meu vídeo Quem ativar Você não vai receber mesmo Tá bom Um abração do Aka Aquele abraço Um abração Aquele abraço Enfim Tchau tchau Galera Valeu Até mais Até o próximo vídeo